Normalmente os abrigos que existem são ruins, os animais morrem de doenças, de viroses, de superlotação. As pessoas que abandonam em abrigos achando que os animais vão ser doados e ficarem felizes, não, eles morrem, ou morrem de doenças ou de depressão. As pessoas gastam um valor absurdo para comprar um animal, quando existem outros que poderiam estar levando um amor incondicional o resto da vida, sem precisar que a pessoa gaste um centavo com isso. Eu quero pegar o compão malhado. Você vê? Ele pode fazer isso aqui. Ele está de graça. Mentira. De graça. É mesmo? Eu mostrei agora, ele está de graça. Sério? Sério? Eu ia chorar um desconto para você, sério? Não, ele é de graça. Como assim é de graça? Zero, puxa, zero, tô certo. Ah, mentira. Você é de graça. Ai, eu quero. Acho que no final das contas, o que vale é empatia entre a pessoa e o animal. Não faz diferença se o animalzinho é de raça ou sem raça. O que vale mesmo é o amor que vai rolar ali entre a pessoa que está ali na pet shop e o bichinho que está na vitrine. O que vale é o amor que vai rolar ali entre a pessoa que está ali na pet shop e o bichinho que está ali na pet shop. O que vale é o amor que vai rolar ali entre a pessoa que está ali na pet shop e o bichinho que está ali na pet shop.